Cleiton, Cleiton, Cleiton! Vem cá, Cleiton. Vamos começar a nossa live já. Cleiton, e aí, como é que vocês estão? Estão bem, graças a Deus. Vai ficar com a gente uns 10 dias no rancho. Veio pra isso. Eu quero ele, o rancho, poder buscar o Cleiton aqui. Até a pele tá boa, né? Olha como tá se cuidando. Olha, botou até uma carreira. É mesmo, Cleiton? Todos os dias, Cleiton? Quem é que gosta mais? Você ou ela? É você? É você? Apesar que ela é saltadinha, mas eu acho que... Vocês estão morando juntos, é? É, estão morando juntos. Você falou que a senhora é velha? Sim, tá muito boa. É? Exatamente de boa? Mas eu agradeço assim, a sua consulta, o seu remédio, quem vai fazer a comida do Cleiton agora, minha mãe disse. É, não tá tão de boa assim, né, Cleiton? É, tem muita porém de prazer. É, mas estamos aqui pra isso. E eu quero que ele todo dia, porque aqui no rancho, eu tô vendo. Você não manda, quem manda sou eu. E eu quero ele aqui, nesses próximos dias. Viu? Vai pra lá. Olha, me botou até um rinho. Quem escolheu essa roupa dela? Você, ou seja, Cleiton? É que eu escolhi. É você que escolheu? É, eu escolho, eu faço tudo. Você cuida de tudo, é Cleiton? É um casal, Pati. Tens dois. Ah, é? É. Ele é namorado dela. Então, agora vai ser meu. É. Ah, pode ir, pai, que ele é meu. Ih, doé o de titãs. Ele deu pra mim, rapaz, que superó, de Manaus. Ele comendo, como você. É, ele tá comendo. Cimenta não, Pati. Vem aqui de fora. Aí é babado. É babado, maminha. Perdi, velho. E é uma briga de família com a mamãe mão. É um negócio da porra. É, família é fria. Tocão. Oi. Como é que você tá? Tô bem. Tá toda bronzeada? Tava onde? Curaçal? Tava viajada, tava passeando um pouquinho. Muito bem. Mc Dove. Mc Dove tá querendo que eu beba, gente. Tô no projetinho, tentando, tá? Projetinho de quê? Engravidar? Claro que eu, né? É um projetinho na mão do barriga? Não. Não, é. Não, mas eu queria falar um projetinho, sabe, gostosa. Porque agora eu queria entregar também a gostosa. Eita, caralho. Olha. Vamos começar, né, Pati? É. Posso começar? Pai.